E aí gerir a carreira é bem complicado, mas é uma coisa que a gente aprende. Sim. A maior dificuldade é fazer preço, colocar preço. É o que a gente tem que mais ficar ligado porque nem todo mundo tem boa intenção. Eu já levei cano pra caramba. O cara prometia uma coisa e chegava na hora e era outra. Isso sempre acontece, né? Poxa, principalmente com o tratando de aparelhagem de som. Com estrutura de técnica. Exato. Eu falo pra todo mundo, gente. Cantor é muito importante. O artista é muito importante. Mas o equipamento é que comanda. Fundamental. Se tiver um som ruim pode ser o cantor que for. Pode ser o cantor que for. Pode ser o melhor cantor. Vai distorcer, vai dar ruim. O ouvido do povo que tá ouvindo não vai ser legal. Vai cansar, a galera vai falar mal. Vai falar mal, vai estragar o evento. Porque tem coisa que pode dar errado. Pode ser o que for, a galera não percebe. Exato. Mas o som, meu amigo, se você levar um som... Quiser economizar, não economiza no som, gente. Não, eu falo isso. Essa já é uma dica pra você que quer produzir evento. Você pode economizar com o que for. Não economize com o som. É, o som é a metade do trabalho. Então, você joga tudo no ralo. É. Tudo que você luta ali, você joga no ralo. Já fui em eventos que chega na hora e a gente não tinha estrutura nenhuma pra trabalhar. Microfone mesmo. Aí tem que correr. Tem que ver se busca a caixa do fulano correndo em casa pra lá. Aí é muito difícil, né? Mas também, graças a Deus, já peguei eventos maravilhosos. Principalmente esses eventos de prefeitura que eles têm uma... Eles contratam... Tem um investimento maior também, né? Tem um investimento maior também, né? Tem um orçamento maior, né? Tem um orçamento maior, né? Ficou o pinto no lixo, né? Opa! Vou pegar um palcão. É. Claro, às vezes a gente pega um palquinho, quase furando o piso ali. A gente tem que equilibrar. Já cantei igual fiz show... Teve há pouco tempo atrás numa cidadezinha do interior. Um sereno, tipo chuva mesmo, molhando. E montaram o palco, mas não tinha teto. Nossa! Agora você imagina, a cantora cantando com sereno na cabeça, os instrumentos tudo cifeando ali. Mas faz parte, né? Nem toda... A gente não tem essa sorte sempre. Mas graças a Deus que é raro também acontecer alguma coisa assim tão ruim, né? Mas a gente tira de letra. Não é aquilo que vai... Eu faço o show, cumpro o que foi tratado, mesmo tendo a possibilidade de passar aperto ali. Sim. Porque é importante isso, né? O público não tem nada a ver com o que foi acordado, o que não aconteceu. E outra também.